Olá, amados filhos e filhas, eu sou o padre Márcio Tadeu e estou aqui no Santário da Vida para te fazer um convite. Daqui a pouquinho a gente inicia a novena ao nosso glorioso Pai no Céu, São José. Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui, ó, sacramentado nesse sacrado. Pai amoroso, Pai que nos ensina e que hoje consagra a vida das nossas crianças e jovens. É, esse dia do nosso ciclo novenário é muito, mas muito precioso para cada um de nós, porque estão na mão deles o futuro, estão na mão deles preservar os valores que nós recebemos, inclusive os valores da fé. Esse é o meu convidado, é a minha convidada a rezar comigo. Tem um netinho aí, um sobrinho, tem filho de um amigo, vamos colocar, faço questão de colocar o nome dele aqui diante de Jesus. Ligue para mim, 0-OPERADORA-11-4200-8080, ou 111, que é o nosso WhatsApp, 970-610457. Bora rezar! São José, nosso Pai do Céu, vinde em nosso auxílio, das dificuldades em que nos achamos. São José, rogai por nós, que recorremos a voz. São José, rogai por nós, que recolhemos a vós. Acolhendo ao pedido do Papa Francisco, para que os fiéis descubram a força da intercessão de São José, o justo escolhido pelo Pai Eterno para cuidar aqui na terra de seu Filho Jesus e ser o esposo de Nossa Senhora, estamos apresentando a novena São José. Vamos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por devotos e devotas de todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, quinto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas crianças e jovens. Olha, esse dia, domingão, dia de a gente ir à missa, já foi à missa? Mas eu estou impedido, mas pelo amor de Deus, já não tomou vacina? Eu tenho certeza que todas as paróquias do Brasil estão com cuidado violento. Então, você vai lá com o netinho, vai com a netinha, cada um senta, distanciamento, coisa bonitinha. Tem jeito da gente olhar com esperança também esse tempo, porque sem esperança você não tem alegria. E domingo é o dia do Senhor. Se você está podendo, já está vacinado, não deixa de levar quem não está, não. Não deixa de incentivar. E ainda deve ter horários ao longo do dia para você fazer essa experiência que eu quero este dia. Eu sou muito feliz na minha comunidade paroquial, mas eu sei que tem muitos padres, especialmente nas grandes cidades, muito chateados, porque só vê aquele colegiado de ovelhinhas na missa. E é tão triste quando a gente não olha para o futuro, né? Eu repito, eu tenho a graça na minha comunidade, uma boa participação de jovens. Muitas vezes não estão engajados em todos os trabalhos, mas olha, na missa eu tenho a graça realmente de poder me comunicar com eles de um jeito, do meu jeito, etc e tal, e falar da bondade e da novidade de Deus. Nós celebramos esse dia justamente depois de colocar a nossa vida à disposição da nossa história, daqueles que já, né, estão coroando na melhor idade, com os seus cabelos brancos, mesmo tingidos à sabedoria que vem de Deus, olhar com esperança, consagrando ao nosso glorioso Pai no céu, São José. Não é à toa, justamente, olha, que São José, nessas duas imagens aqui, no nosso pequeno santuário, nessa pequena capela onde a gente reza a novena, que é o nosso cenário, justamente lembrando que no colo de São José está Jesus. E nós queremos pegar Jesus pela mão e apresentar pela intercessão de São José às nossas crianças. Quem sabe um braço de São José esteja com Jesus e no outro braço esteja cada um dos nossos filhos, dos nossos jovens. Eu quero agradecer pessoas que formam esse mutirão de oração que é a novena de São José. E todos os dias aqui no Canal da Família se confirma, não só pela audiência, pela participação, pela resposta nas nossas redes sociais, mas também pelo investimento que cada um tem feito, nos ajudando a manter esse horário com a novena de São José. Quero agradecer a Suelen de Mossoró, no Rio Grande do Norte, eu quero agradecer a Mônica, de São Paulo, capital, a Andréia, de Salvador, na Bahia, a Cecília, do Rio de Janeiro, a Olívia, de São Paulo, capital também, a Edilene, de Brasília, no Distrito Federal, e o José Paulo, do Rio de Janeiro, da minha querida São Gonçalo. Tem um monte de padre e amigos lá em São Gonçalo, que é a Arquidiocese de Niterói. Quero, com alegria, te chamar. Bora rezar? Chama a família toda aí, antes do almoço, a gente reza, dando início efetivo na oração a essa nossa novena. Bora lá! Oração Inicial Iniciemos a nossa novena em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos ao nosso bondoso Pai no céu, São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. para que tenham uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede nós os pedimos, o Pai protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20 Reflexão Você sabe que o padre é pai, né? E não é pai só de um casal de filhos, ou um filho único, mas a gente é pai diretamente daqueles que nos aceitam, os agentes de pastorais, gente que se confessa conosco, porque a gente precisa ouvir a voz do pastor e reconhecer ele como aquele que cuida de cada um de nós. Eu sei que hoje se trava uma grande dificuldade nos nossos lares, que é justamente a ausência do diálogo. Um pai e uma mãe que não falam nunca, quando falam com autoridade, não são reconhecidos. A educação, ela tem que ser personalizada em todos os sentidos, inclusive dando a medida exata para cada um, tanto na palavra que conforta, quanto na palavra que exorta. Tanto na palavra que incentiva, quanto na palavra que poda, e não inibe. Porque muitas vezes a palavra, quando ela é usada no último recurso da chamada de atenção, quando até beira a violência aquela palavra, ela não pode ser mais a palavra que poda, porque a gente tem que podar as coisas, os filhos, os jovens, na hora certa. E o podar é educar. Então, eu repito, muitas vezes a gente se perde nessa dinâmica. E muitos dos nossos jovens, muitas das nossas crianças estão perdidas, não porque não querem autoridade. Quando encontram autoridade, vão fazer os seus deuses, vão criar os seus prospectos, inclusive ser seguidores, vão ser discípulos de gente que fala coisas totalmente absurdas, inclusive dentro da igreja, com rigorismo, etc. Mas o que a gente não pode perder é justamente, se eu falo e ensino só de vez em quando, eu vou ter que ou só afagar, ou só podar. Mas eu tenho que criar uma dinâmica. Porque a alegria em família, a alegria de olhar com esperança os nossos jovens, a partir da obediência, é fazer com que eles cresçam, com que eles apareçam, com que eles também desenvolvam a graça de Deus, mas nós temos que ser os mistagogos. Mas que palavra difícil é essa? É. O pedagogo não é aquele que ensina lá na escola, com pedagogia, ou seja, caminhando e ensinando os outros a caminhar, o mistagogo é aquele que ensina a mística cristã, inclusive da autoridade. Sem pais que reconheçam a autoridade de Deus, dos valores supremos, sem pais que realmente experimentem a fé, nós não podemos ter filhos e jovens que experimentem a fé e experimentem a autoridade. Repito, a palavra que afaga, ela também deve podar na hora certa, porque senão ela vira violência. E eu olho com esperança, porque nesse dia, eu sei que eu estou falando a muitos pais, inclusive a muitos jovens que estão se reconhecendo agora, em que a palavra de obediência parece ser um peso, mas não é. Eu obedeço a Deus, e encontro, mesmo quando eu erro, uma palavra de conforto, e encontro a poda necessária no momento exato, porque eu não me afasto dele, eu não fico ouvindo outros deuses. E assim, a gente vai crescendo junto. Crescendo, justamente, não para ficar mais pesado, mas mais leve. Espiritualmente, é diferente de quando a gente tem um corpo. O corpo, a gente cresce, fica mais pesado, a gente come e engorda mais. O alimento do céu faz com que a gente tenha mais leveza. E aí, realmente, obedeça como uma forma de amar. Mas porque reconhece no ouvir aquela voz que não nos tolhe, mas nos incentiva. Nos podando, é claro, na hora certa. E aí, esses filhos serão a alegria dos pais. E esses pais também serão a alegria dos seus filhos. É, São José, temos muito a aprender. Bora rezar mais um pouco. Oração a São José Amado Pai São José, acudir-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes a morte e a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Meu nome é Luzinete, sou moradora de Diadema e meu testemunho hoje é em relação ao meu filho, o Dandley. O Dandley, ele é síndrome de Down, ele nasceu com uma insuficiência renal crônica e uma bexiga neurogênica. Por causa dessa bexiga, ele teve um refluxo que foi a causa da perda dos índios dele. Ele nasceu praticamente sem a função renal. E a nossa vida durante todo o período da infância dele, foram muitas internações, várias internações, muitas cirurgias. Ele já fez 23 cirurgias, ainda falta uma para fazer. E foi um período muito difícil da nossa vida, principalmente nos quatro primeiros anos, que foram muitas internações. Quando foi em 2013, ele caiu da laje. E foi muito difícil. Aí o médico falou, não, agora a gente vai fazer uma tomografia. E nesse meio tempo, ele já começou a perder os sentidos. E aí pediram urgência para poder fazer a tomografia dele. Durante a tomo, eu percebi que ele já estava ficando muito ruim. E durante a tomo, ele entrou em coma. Eu vim chorando, eu lembro que eu cheguei em casa, liguei para a minha comadre, né? E era dia da adoração, lá na capela, quinta-feira. E ela falou para mim, comadre, vai, vai pedir força ao Senhor nesse momento, né? E eu fui, assim, fui levada também, né? E a comunidade estava reunida. E eu me lembro que um amigo de comunidade minha, eu cheguei chorando, ele falou para mim assim, Lu, quando chega o possível do homem, chega o impossível de Deus. Foi o que ele falou. Acabou a adoração, eu vim para casa e não conseguia dormir, né? Terrível. Quando foi de manhã, o telefone tocou do hospital. Era a enfermeira, né? Aí ela perguntou se era a mãe do Dandre, eu falei que sim, eu já comecei a chorar, né? Eu falei, ele faleceu, né? Ela falou, nós não podemos dar informação, é só com o médico. E eu já cheguei lá no hospital chorando, né? E a médica veio me atender e falou assim, mãe, quando eu peguei o Raul-X do Dandre hoje, eu falei assim, não é o mesmo paciente. Eu estava com ele lá, uma noite lá, uma madrugada, aí eu ouvi, mãe, e eu comecei a chorar, né? E já comecei a ligar de madrugada para todo mundo, o Dandre voltou do coma, ele está falando. A minha fé, às vezes, é como o de Pedro. Ela, eu fico muito, às vezes eu caio, eu balanço, né? Mas eu acredito que a fé também é como a sementinha, ela tem que ser regada e tem que ser em muita oração, né? Para a gente regar essa fé, para a gente suportar. Para ter suporte na fé, tem que regar ela em muita oração. Benção do dia A bondade de Deus e o seu amor é tão infinito, né? Que mesmo quando Jesus está no silêncio, Santa Terezinha diz, prisioneiro do nosso amor, lá no Sacrário, Ele nos está nos mandando um recado, esse recado muito intenso, muito saboroso, mas também é um recado que mostra-nos um amor de condição. Às vezes a gente pensa, olha, Deus ama incondicionalmente. Ama, ama sim, porque ama por primeiro e não deixa de amar. Mas a prática do seu amor é que Ele permite que a gente se corrija. Ele não nos corrige, Ele nos exorta. E aqueles que se reconhecem seus filhos e filhas se permitem essas exortações, mesmo quando as consequências das nossas desobediências geram perdas. Padre, o Senhor falou bonito, mas o que o Senhor está dizendo? Olha, Deus até permite momentos onde eu mesmo me castigo pela minha desobediência, mas não é isso que Ele quer, não. Por isso Ele sempre está nos ensinando. E a sua voz tem que ser reconhecida. Eu quero, olhando agora para Jesus sacramentado, lembrar cada um e cada uma que está em casa agora, especialmente nossas crianças, nossos jovens, para que a voz dos seus pais e das suas mães, como a voz de Jesus, mesmo quando silenciosa, demonstre o amor pelo cuidado. Eu quero que o Senhor cure agora no coração dos jovens a necessidade que eles se acham de se sentir amados, porque muitas vezes, como Deus, seus pais permitem e limitam a sua vida não porque são sádicos, mas porque sabem o melhor caminho, porque já trilharam esse caminho, tanto nos erros quanto nos acertos. eu quero, eu quero, Senhor, que o Senhor nesse momento, se for da Tua vontade, eu sou um mero intercessor, sacerdote do Teu amor, que o Senhor vá agora até uma dessas casas com a graça do Teu Espírito Santo, se for da Tua vontade, eu sei que é, que eu confirmo essa vontade no meu coração agora, fazer uma cirurgia espiritual nos ouvidos dos nossos jovens e na garganta dos nossos pais, para que eles não tenham medo de não ser amados pelos seus filhos e, portanto, podem, no momento necessário, com o diálogo da palavra, sem violência, para que nossos filhos, mesmo ouvindo essas pessoas que os inspiram nas músicas, no YouTube, no TikTok, no Instagram, tudo esse lugar aí, mesmo ouvindo, não estamos censurando, não, eles reconheçam na voz dos pais, a voz de Deus que os afaga com amor e que os poda no momento necessário. Me volto também para esta água que criatura de Deus não pode nada a não ser garantir a vida, se limpa, se limpa, mas que, sendo sacramental da água que Cristo nos lavou por ocasião da sua cruz, lembra também a autoridade do Pai e esse amor por cada um de nós. por isso, abençoai, Senhor, esta água criatura vossa que as perdidas ou tomadas nesse momento refaçam em nós essas relações de amor em família, especialmente com a geração da esperança, nossas crianças e nossos jovens. a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria do céu, alegria na terra. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Poderosa Oração de São Miguel São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Olha, tem gente olhando pro padre como acontece todo mundo e vai, padre, tira o pé do meu almoço. As minhas crianças, meus jovens estão com fome e a gente que tem fome de comida, a gente também tem que ter fome de justiça, de paz, de evangelização. Vocês imaginam esse momento, mais horários por dia, né? Já acontece, olha que graça, a gente se encontra aqui no canal da família diariamente. Essa novena é perpétua e eu quero contar com a sua ajuda, talvez um real por dia, para que a gente mantenha ela no ar e que a gente possa cada vez mais aperfeiçoá-la. não para que seja exatamente o que a gente gostaria, muito pelo contrário, mas para responder a missão deste canal, a missão que você nos ajuda a corresponder à vontade de Deus para esse momento de oração. Por isso, eu preciso da sua ajuda. O seu pouco nos é muito. Se você não puder ajudar ainda, padre, eu também quero o seu cadastro porque eu quero rezar por você. Você pode também nos ajudar em constante oração como faz a Maria do Carmo de Timóteo, Minas Gerais, o Lucimar de Cássia, de Minas Gerais, a Daniela de Umarama, no Paraná, a Raimunda Maria de Candeias, na Bahia, a Maria Rosa de Paraisópolis, Minas Gerais, a Maria Cláudia de São Paulo, capital, e a Claudina de Criciúma, na minha linda Santa Catarina. Vou deixar aqui o meu telefone se o senhor estiver tocando o seu coração ou se você quiser mandar a sua grande mensagem de amor investindo na gente ou pedindo oração. Está aqui, esse é o nosso tete a tete, a nossa intimidade. 0 operadora 11 4200 8080, eu vou repetir para você tornar um filho e filha de São José, bem feitor do Juntos pela Vida e patrocinar essa novena para que ela continue. 0 operadora 11 4200 8080 e pede ajuda aí dos nossos jovens, das nossas crianças, WhatsApp, põe lá, novena de São José para você mandar as suas orações e também, sem dúvida nenhuma, poder se cadastrar como filho e filha de São José. 11 é o DDD, 970610457. 11 é o DDD do nosso WhatsApp, 970610457. e eu te espero amanhã, amanhã a gente volta duas e meia da tarde e também às cinco horas da tarde. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo e até amanhã. São José, nosso Pai do céu, vinde em nosso auxílio, das dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. 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 Amém.